Atualmente, na missão Catrimani, nesta presença junto ao povo Yanomami, a equipe missionária é composta por missionários e missionárias da Consolata, três irmãs que provém do Quênia, da Argentina e da Itália, e eu proveniente da Itália. Para nós é uma experiência de graça muito grande poder partilhar a vida com este povo, poder testemunhar a nossa fé também no cotidiano. É algo muito importante, muito forte, pois creio que façamos nós a experiência da igreja das origens, dos apóstolos que partilhavam a vida com as comunidades que encontravam e testemunhavam, no que é possível, às vezes no silêncio, às vezes pronunciando palavras, às vezes barbuciando algumas respostas. Provenimos de culturas diferentes, temos histórias diferentes, costumes de vida, e aqui nós devemos entrar no jardim do outro, de pés descalço, apreciando, respeitando a cultura, a religião, os costumes, a sabedoria deste povo. Lições que aprendemos também. Aprendemos o respeito, aprendemos a importância da vida comunitária, da convivência, o desprendimento também. É algo que Jesus mesmo pede aos seus discípulos e aqui podemos tentar fazer o esforço e apreciar a riqueza que nos vem, de desprender-nos de muitas coisas. A gente vem aqui e não fala mais a própria língua, não come mais os próprios alimentos, não tem mais os amigos, os colegas de trabalho, os serviços que antes desenvolvíamos. É preciso se reinventar, pois a missão nos dá a possibilidade de transformar-nos, de enriquecer-nos. Tem um lado que é o esvaziamento próprio e não tem que ser visto como algo negativo, um empecilho. Mas de outro lado, a gente se enriquece. Não podemos chegar aqui como vasos cheios, copos cheios que devem derramar o próprio conteúdo, mas temos que chegar aqui como copos, como vasos que precisam ser preenchidos da riqueza do outro. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí